Durante toda a nossa vida, estamos em constante aprendizado. Começamos em pequenos passos, vibrando cada façanha junto com os nossos primeiros professores, que nos deram equilíbrio, nos motivaram com suas paixões, para trilharmos o nosso próprio caminho, que, como em um passe de mágica, transformaram sonhos em realidade, dividindo suas maiores conquistas. Um tesouro com um valor inestimável, que revela novos mundos, que une as pessoas garantindo o futuro. Esse tesouro é o conhecimento. Hoje, não vamos apenas parabenizá-lo, mas também dizer muito obrigado. Uma homenagem, Faculdade Colégio Guairacá.